E você, você sabe os itens mais raros do Minecraft? Pois é, porque no vídeo de hoje nós vamos ver os 10 itens mais raros de todos no Minecraft. E eu tenho um desafio pra você que tá em casa, hein? Ó, eu vou falar um por um e você vai anotar aqueles que você sabia que era muito raro e aqueles que você não sabia que era muito raro, hein? Eu quero ver você mandando esse vídeo pros seus amigos pra ver quem sabe mais de Minecraft. E antes de a gente começar esse vídeo, você já sabe, né? Pra ter um dia anota mil só com o vídeo do Dio. Lembrando que eu tô lançando vídeo todos os dias aqui no canal a partir das 9 horas da manhã. Tem curiosidades, aventuras, tem um tanto de conteúdo igual a esse aqui de Minecraft maravilhoso pra você. E lembra que nós queremos criar a maior comunidade de Minecraft Bedrock, console, PE, Windows 10 do YouTube. E eu conto com a sua inscrição, com o seu like e com o seu comentário aqui embaixo pra gente mostrar a força dessa comunidade maravilhosa. Vamos que vamos! O primeiro item dessa lista pode ser encontrado, inclusive, nesse bioma que nós estamos aqui. E esse item só os jogadores mais antigos de Minecraft talvez já encontraram no Survival. Basicamente é um item que você só consegue quando tá minerando e eu tô falando do minério de esmeralda. Além de ser extremamente raro esse bloco aqui, você só encontra um de cada vez, cara. E nesse bioma de montanha não aparece em nenhum outro bioma. É muito raro. Pra vocês terem uma ideia, a quantidade de vezes que esse item é raro, ele é 30 vezes, 30 vezes mais raro do que o diamante comum, cara. Ou seja, tá minerando e encontrou minério de esmeralda, você é muito sortudo ou sortuda. Eu já encontrei esse item aqui no Survival. Você já? Ó, 1x0 pra mim, hein? Vamos que vamos! Ué, cadê? Não era aqui que tinha um tesouro enterrado, cara? Esses tesouros enterrados já pregaram peças em muitas pessoas. E com certeza você também deve ter feito um buracão gigantesco. Olha só a filhinha de tatarão, que bonitinho aqui. Deve ter feito um buracão gigantesco pra encontrar o tesouro quando na verdade, sei lá, ele tava do outro lado. Pois é. E o segundo item da nossa lista, ele é encontrado justamente em tesouros que estão aqui, ó, enterrados na areia. E olha só a dificuldade, a dificuldade pra encontrar um tesouro enterrado, cara. Realmente é um item que não é tão fácil de encontrar. Mas o item que a gente encontra, às vezes, dentro de um tesouro enterrado é o que nós vamos falar agora. E você deve conhecer como o coração do mar. É esse item aqui. Não sei se você sabe, mas ele só é utilizado pra você craftar o canal. Que com o canal você pode utilizar aqui pra, tipo, um beacon do mar que te dá efeitos de visão debaixo da água. Te dá efeitos de velocidade, dando em mobs. Então, com esse item aqui, você pode atingir algumas coisas melhores, alguns efeitos melhores debaixo d'água. Eu, sinceramente, nunca encontrei um coração do mar. Sempre as pessoas encontram na frente de mim. E é um item bem raro, já que só pode ser encontrado dessa forma. E aí, 1x1 ou 2x0 pra você? Esse item aqui eu nunca encontrei no Survival. Então, 1x1, cara. Não acredito que eu empatei. O terceiro item dessa lista é um que eu também já consegui pegar no Survival. Hoje, ele não é tão raro assim, mas antigamente, quando ele foi lançado, era extremamente raro e só podia ser encontrado nas mansões. Que, provavelmente, você nem lembra mais que existe, porque é um lugar meio inútil agora que a Mojang não adicionou nada mais que nos faça querer ir até aqui e realmente encontrar a mansão. Mas, antigamente, cara, você só conseguia o Totem da Imortalidade, que é esse item aqui, se você explorasse uma mansão dessa. E quem já viajou vários e vários e vários blocos sabe a raridade que é encontrar uma mansão dessa aqui. E, antigamente, cara, não tinha esse negócio de ficar estocando um tanto de Totem, não. Você perdia o Totem, você ficava até triste, porque, nossa, o trabalho que é pra voltar numa mansão dessa e realmente pegar outro Totem. Uma coisa também é o seguinte, galera. Antigamente, não ficava respawnando os mobs aqui dentro, sabe? Os mobs que dropavam ele. Então, você vinha, limpava a mansão e não tinha mais nenhum motivo mesmo pra voltar também. Porque os mobs não respawnavam, tipo, o Vingador, lá em cima tem o Vindicator também e tal. Você matava todo mundo e a mansão simplesmente ficava vazia e assombrada. Só apareciam uns zumbis, umas aranhas de vez em quando. Mas o Totem da Imortalidade, 2x1 pra mim, com certeza deve ter pegado... Ó, tem que ser dentro da mansão, hein? O Totem da Imortalidade dentro de uma mansão no Minecraft. Ah, e tem uma curiosidade legal também. Você sabia que se você der um Totem da Imortalidade pra um zumbi... Ah lá, ele já pegou, beleza. Vamos pegar uma espadinha aqui e matar esse zumbi? Ele vai, ó, fazer efeito no zumbi, igual fez aqui. Isso também funciona pra esqueleto, raposas e mobs em geral, tá? É lógico, com o jogador. Ha! 2x1, vamos pro próximo. O próximo item da nossa lista são os discos. E cara, eu já consegui alguns. Mas sinceramente, eu nunca consegui a coleção completa. Pra você que não sabe, toda vez que o esqueleto mata um creeper, vai dropar um disco. Que é essa belezinha aqui. É um disco de música, né? Eram 13 e depois da 1.16, passaram a ser 14 discos, beleza? Bom, esses discos aqui são extremamente raros. Porque, sério, se você não fizer uma farmzinha igual essa que eu fiz, pra conseguir ele na survival, é muita sorte. Na hora que o esqueleto vai atirar uma flecha, passa um creeper aqui e explodir. E se já tinha dado a espadada nesse creeper, esse creeper morre e spawna pra gente um disco. Então, a coleção completa desse item aqui, e agora, com o do Nether, né? Que é o Big Step, é extremamente raro. Mas, eu não vou marcar ponto. Então, 2x2, cara, eu não acredito. Porque eu nunca consegui a coleção completa de disco aqui no Minecraft. E eu quero saber se você já conseguiu, hein? Nossa, eu tô ansioso, cara. Será que eu vou perder a processão? Eu não acredito. Vambora, vamos pro próximo item. Vai que eu viro esse jogo. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, 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 não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. Um real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link tá aqui na descrição. Você vai criar a sua conta, vai apertar na moedinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ganhar um real. E o deal vai ganhar 12 reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawaii tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido. Ajuda o canal. E é isso. Bora pro vídeo. E olha só que irônico. Parece que é um item muito difícil de se achar. Pra alguns é fácil. Pra outros é difícil. E pra mim depende muito da Seed. Mas eu tô aqui no Ent. Eu tô aqui dentro de barco. Eu só posso estar falando de quem? Da Elytra, cara. É um item extremamente difícil de encontrar. Extremamente raro, tá? Que perto dos outros itens, dependendo da Seed, fica ainda muito difícil. Eu sei que a grande maioria de vocês já deve ter conseguido pegar uma Elytra no Survival. Então tá 3x2 pra mim. Mas se você for pegar pra comparar, cara. Tem algumas Seeds que praticamente nem tem cidade, nem tem End Seed direito. E quando tem, é difícil até de encontrar um barco. Aqui a gente teve tanta sorte que tem uma End City ali. E aqui já tem outra. Uma do lado da outra, cara. Isso é muita sorte em alguns casos. Não é bem assim não, hein? No servidor antigo mesmo que a gente jogava. Nossa, cara. Tinha muita gente que tinha muita dificuldade. Tanto porque o End é um lugar, assim, não tanto... Não é um lugar melhor, um lugar pra se estar. Mas também porque... Eu não sei o que acontecia. Mas a galera não conseguia encontrar de jeito nenhum. Com as End Cities. Ah, e uma curiosidade legal que talvez você não saiba. É que a sua Elytra, ela vai ser modificada de acordo com a sua skin. Se a sua skin tiver uma capa nela, uma capa personalizada. A Elytra vai virar a sua capa personalizada. Isso é bem legal. E pra quem quer personalizar a sua Elytra. Pra não ficar aquela convencional. Aqui a gente tá usando um pacote de textura, né? Aliás, eu tô até curioso ver se naquela ali também tem barco. Porque se tiver, vai ser uma coisa muito maluca, cara. Eu acho que não tem não, ó. Ah, ainda bem, né? Porque senão ia ser a maior... Ah, tem cia lá! Essa cia aqui é muito boa, cara. Ai, ai. Beleza. 3 a 2. Consegui fazer mais uma pontuação. Bora pro próximo item. O próximo item da nossa lista é um que eu também já consegui no Survival. Inclusive, eu fiz uma farm disso aqui no canal que ficou bem legal. Que são as cabeças de mobs que você sim consegue no Survival. Mas dá muito trabalho, por isso são extremamente raras. Então, 4 a 2 pra mim, cara. Virei um jogo com tudo. E você? Quero saber, hein? Comenta aqui nos comentários. Mas basicamente, se você não sabe, se você tem um Creeper e cai um raio nesse Creeper, ele vai virar um Charger Creeper. Inclusive, eu falei isso recentemente em um vídeo antigo aqui no canal. Se esse Charger Creeper explodir do lado de um outro mob, tipo um zumbi, um Creeper, alguma coisa assim, vai dropar a cabeça dele, tá? Isso só acontece com o zumbi, o Creeper, o esqueleto e também o Stray, que é esse mob aqui. Se não me engano, ele tem um nome diferente aqui no Bedrock. É o Nomad. No caso do Bedrock, quando o Nomad é explodido por um Charger Creeper, ele vai dropar o crano de Wither, né? E uma coisa legal, cara, é realmente tentar conseguir todas as cabeças dos mobs no Survival. Não vale usar criativo. É muito difícil, mas é bem divertido e, é claro, bem raro. Agora, eu não sei se você sabia, mas você pode pegar, igual, vou pegar aqui a cabeça do Creeper. Você pode usar a cabeça do Creeper, né? Legal. Mas, uma curiosidade ainda mais interessante do que essa, é que quando você tá usando a cabeça de um mob, ele vai te detectar só quando você chegar bem perto dele. A área de detecção do mob é diminuída, é reduzida. É como se você tivesse disfarçado. Eu acho que isso você não sabia, né? Próximo. A Massa Encantada, antigamente, podia ser craftada. Inclusive, eu também falei disso aqui em um vídeo recente aí no canal. Mas, é um item extremamente raro de se encontrar, ó. Tô com a lista aqui. Você tem 1.4% de chance de encontrar uma mina abandonada. 1.5% em ruínas. 2.6% em tempos do deserto. E 3.1% em dungeons no Minecraft e naquela mansão que eu mostrei pra vocês agora há pouco no vídeo. E 6.5% de chance de encontrar nas dashos. Isso vale pro Java e também pro Bedrock, tá? Então, é o seguinte, galera. Pra você que já encontrou a Massa Encantada nas suas aventuras, vai ganhar mais um ponto. Porque é um item extremamente raro no Minecraft que não pode ser craftado mais só com criativo ou achado. E isso é o que eu acho mais legal. Só que, imagina, Gilquese fez mais um ponto. 5x2 pro Gilquese. Porque eu jogo Minecraft há muitos anos. E, na época que eu comecei, podia até craftar. Mas eu já encontrei a Massa Encantada em várias e várias dungeons. E no Java tem uma coisa interessante, cara. Que quando você usa a Massa Encantada pra fazer um banner com o logotipo da Mojang, você vai liberar um achievement. Uma conquista do jogo. Continuando a nossa lista, nós temos aqui um sinalizador. Que é um item raro. Até pra você conseguir é um pouco difícil, né? Porque você tem que matar o Wither. E aqui no Bedrock, o Wither, ele é duas vezes mais forte do que no Java. E não dá pra compreender isso. Mas, basicamente, o sinalizador é um item muito, mas muito raro. Mesmo que só pode ser craftado com outro item raro. E aqui a gente não deu a sorte de encontrar nada de bom. Mas, basicamente, o sinalizador, cara, é um item que você precisa de bastante persistência ou o conhecimento do Minecraft pra obter. E uma curiosidade legal sobre ele é que você pode modificar a cor do sinalizador. Aqui, ó. Vou colocar aqui uma barra de ferro. Vou colocar velocidade. Maravilha. Já vai estar funcionando. Mas você pode mudar a cor do sinalizador aqui, do feixe dele, colocando um vidro em cima, ó. Olha lá, ó. E se você colocar outros vidros em cima, você também vai modificando a cor dele, ó. Olha lá. É bem legal. Bem útil pra fazer decorações e alguns sistemas de redstone. Esse aí foi fácil, vai. Não. 7x2 tá virando já humilhação. Eu conheço tudo de Minecraft. Quero saber você que tá em casa vendo. E se o seu amigo tá ganhando, você também. Se você estiver perdendo, tem que jogar mais Minecraft. Tem que ver mais vídeos do Dio aqui no canal. Porque eu falo de todas essas curiosidades. Eu falo aqui, hein. Vamos pro segundo colocado? E o segundo colocado nessa lista tem tudo a ver com o sinalizador, cara. Ó. Quando você spawna um item, aí você fica perguntando pra que você quer spawnar um item, cara. Ó. Vou spawnar um item, belezinha aqui. Porque quando você mata, o Wither vai dropar a estrela do Nether. Que com ela, você faz um sinalizador. Ih, pera aí que agora é estranho aqui. Nossa senhora. Será que eu vou conseguir matar ele? No criativo voando ainda, né? Fica fácil, né, cara? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que isso, cara? Que isso? Ele colocou o Nitro ali. Você ia correndo, cara? Pera aí. Vamos matar ele aqui. Mas basicamente, como eu tava falando pra vocês. Quando o Wither morre, ele vai dropar a estrela do Nether. Que é esse item aqui que é absolutamente muito, 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 muito raro, cara. Na verdade, agora que eu tô no 7x2, né? Porque se a estrela do Nether é... É, exatamente, se é o último. Então, 7x2 pra mim. Já encontrei várias estrelas do Nether. Já fiz farms de várias formas de conseguir estrela pra conseguir vários beacons. E, lembrando, conta aí, conta aí mais um ponto se você já pegou ou não esse item no Survival. Ah, e uma curiosidade legal sobre a estrela do Nether é que ela não pode ser destruída por explosões, mas a lava, fogo e também o cacto destroem ela. É engraçado, né? O cacto, eu acho que é o item mais, assim, mais cabuloso do Minecraft, né? Porque ele destrói até o Netherite. Bora pro último item mais raro. E o último item mais raro é esse aqui. Não, lógico que não, né? Mas que todos nós que já matamos o Ender Dragon já conseguimos no Survival. O ovo de dragão, ele é tão raro que ele só tem um em cada mundo. A não ser que você use algum bug pra duplicar ele, você só vai conseguir um item desse a cada mundo que você criar. É claro, se você estiver jogando no Survival. E, por isso, ele é o item mais raro da nossa lista. E, com isso, a gente termina 8x2. Vocês viram? Começou, eu fiquei com medo de perder, mas, no final, 8x2 de goleada. E eu quero saber qual foi a pontuação de vocês aqui embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui dessas curiosidades, desses vídeos. Eu tô amando fazer esses conteúdos aqui pro canal. Tô achando muito divertido. Tanto pra passar a informação bacana pra vocês, mas também pra testar os meus conhecimentos de Minecraft, que é o mais legal. Lembrando que tem vídeo aqui no canal todo dia, às 9 horas da manhã. Não importa se é feriado, se é final de semana, se tá chovendo, se tem sol. Tem vídeo aqui no canal. E pra ter um dia nota mil, só com... Com, peraí, deixa eu escutar. Vai, fala, vai. Só com o vídeo do Dio, exatamente. Te vejo aqui amanhã, às 9 horas. Um grande abraço, ó. Beijo pra você. Se cuidem. E tchau. Peraí que agora é estranho que, nossa senhora, será que eu vou conseguir matar ele? No criativo voando ainda, né? Fica fácil, né, cara? Olha lá, olha lá. Olha lá. Que isso, cara? Que isso? Ele colocou o Nitro ali, você vai correr, cara? Peraí, vamos matar ele aqui. Aqui, ó. Essa tática é boa pra matar o Ita. Chama comando.